Continuando nossa saga de spoilers aqui do nosso Whiffering Waves a partir da 1.2 Então, esses spoilers vamos falar aí sobre futuras informações, não apenas da 1.2, mas para algo bem mais distante Eu já trouxe aqui o Kit Skill da nossa Zezé e algumas informações também sobre o nosso banner, né? A da 1.2 também, aguardando aí mais informações sobre Shang Liao E nesse vídeo vamos conferir mais algumas informações que foi spoilado, né? Talvez uma collab do Whiffering Waves com outro game Uma antecipação de grande atualização a 2.0, né? Não pegando aí aquela coisa da Royal de fazer uma grande atualização que seria a 2.0 em um ano de aniversário Estão querendo antecipar isso daqui Obviamente isso aqui é um leak, até mesmo tá aqui como informação de questionável Essas informações aqui, algumas podem ser verdade, todas podem ser mentira Então vamos só bater papo aí e verificar no futuro se alguma coisa vai se concretizar, né? Aqui então foi o Shanglismo, né? Que passou essas informações aqui pra gente e o Birdy e bora lá Então aí foi a primeira informação que eles passaram aqui pra gente O pet da Camellia, né? Que é aquela mocinha que a gente encontra lá na montanha Que a gente fica em cima dela e tal Que não foi vazado nenhuma informação sobre ela nos próximos personagens Pelo menos, sei lá, nos próximos oito personagens Ela não estaria inclusa e ele confirma aqui que ela está muito, muito longe Para chegar, confirmando até mesmo esse vídeo aqui, né? Que eu trouxe pra vocês referente a futuros banners Se vocês não viram, eu vou deixar aí nos hacks também Então vamos ver se a Camellia vai dar as caras aí na 1.3 ou não Se ela não der as caras, isso aqui pode passar mais credibilidade, tá certo? Porque até mesmo é um leak que não costuma, né? Daqueles que sempre acerta e tal Então é um leak mais desconhecido E vamos ver se ele vai ser conhecido caso ele comece a acertar também, né? Ele fala que na 1.3 terá personagem masculino Tá ok, teria aí mais ou menos umas 33% de chance Ou 25% de chance de acertar Devido que a maioria dos personagens são femininos também Mas vamos ver se vai ter aí um novo personagem masculino No caso da 1.1 tivemos duas personagens femininas Voltamos agora um masculino e um feminino E vamos ver se depois da feminina, que é a ZZ Deve chegar aí o masculino Sendo o primeiro ou segunda parte aí da atualização 1.3 Mas isso aí é coisa que a gente vai ter que esperar Metade da atualização da 1.2 Pra eles fazerem o drip market desse novo personagem Detalhe, ele reforça aqui que esse personagem Possivelmente tem duas formas Talvez uma vibe meio calcharo, né? Que tem duas formas aí Ou ele literalmente vai se transformar Numa outra forma totalmente diferente, né? Porque o calcharo, querendo ou não Quando ele usa lá o seu supreme Fica na sua forma aprimorada Ele tem aquela vibe meio assim Ainda é o calcharo A gente consegue reconhecer Mas será que esse aqui realmente vai ser Uma forma totalmente diferente? Isso aí também Fico bem curioso E seria bem legal Porque ainda é algo que Não foi explorado ainda No kit skill, né? Dos personagens Talvez ele tenha um set, por exemplo De longa distância E uma a curta distância Ou uma forma aprimorada Só que isso aí seria mais sem graça Porque até mesmo Já tá, né? A nossa Zezito Talvez vai trabalhar mais ou menos Com essa forma aí De ficar evoluindo suas habilidades Igual a GC faz aqui no game também Vamos ver como que vai ser Essas duas formas aqui Ou se será uma forma Totalmente diferente Na hora que utiliza o supremo Mas é somente estético Porque seria um aprimoramento Igual é a Encore Igual é também O nosso Lian E também o calcharo Então fica aí somente Uma curiosidade Para saber como que será Essa nova forma A próxima aqui é o Chang Liao O banner da 1.2 O primeiro personagem Que deve ser lançado Ele fala aqui Que seria dado de graça Para a gente Mas devido a performance Baixa de Zezito Que ainda a gente tem Que verificar, né? Se o Zezito Foi um grande sucesso Ou não Pelo menos aqui Na comunidade brasileira Ele tá aí Com um engajamento Bem legal Embora é jogo No início, né? Porque também O Ifering Waves Também teve um engajamento Bem legal no Brasil Mas vamos ver Quando sair Aquelas notícias De números de vendas Se o Zezito Vai estar lá embaixo Ou não Já ouvi outras coisas Falando que o Zezito É um grande sucesso Também Mas talvez Não mais que Genshin E Rooker Estavam aí Mas talvez Ele poderá pegar O terceiro lugar Será que ele vai ficar Maior do que o Ifering Waves? Vamos ver, né? Porque até mesmo O Zezito Ele lançou no dia 4, né? Alguns países Dia 3 Igual no Brasil Lançou no dia 3 Talvez ele possa Superar o Ifering Waves E aqui Ter menos credibilidade Nessa informação também Outra coisa Que eles falam Que é o Kuro Games Ele deseja fazer uma collab E DMC Para quem não sabe Normalmente É utilizado Para o Devil My Cry Não sei se É Devil My Cry Aqui Tá beleza Mas o que acontece Collab é muito importante Principalmente para empresas Pequenas Devil My Cry De qual empresa? Nem lembro Devil My Cry É da Capcom Então é uma grande empresa E assim Quando a empresa Casa Capcom Faça lá uma colaboração Vai fazer uma postagem Na página da própria Capcom A nos falando lá Teremos ali O Dante Nem sei qual é o nome Dos verdes Esqueci o nome da galera Lá Deve My Cry No Ifering Waves Isso vai dar muita visibilidade Para o Ifering Waves Porque o Ifering Waves É uma marca menor Do que Devil My Cry E Capcom Como um todo Né? E obviamente O Ifering Waves Vai trazer uma visibilidade Também Para o Devil My Cry Ou até mesmo Para Capcom A longo prazo Porque é um game Que talvez Se lançarem Os personagens Do Devil My Cry Aqui no game Eu acho que ficaria Sei lá Eu não curto muito Mas isso é bom Para o game Né? O que vocês acham De jogar Com os protagonistas Do Devil My Cry O estilo do game É legal Né? É um estilo Hex Lash Ele poderia pegar Mais ou menos A vibe do Calcharo Né? A galera aí De Devil My Cry E eles tem sim Um estilo Que é similar Aqui ao nosso Ifering Waves Embora o Devil My Cry É mais Fantasia Terror Não sei como Que seria Aquela fantasia Deles lá Mais moderna Que é mais Fantasia medieval Mas bem que o Calcharo Não é bem Fantasia medieval O Calcharo parece Aqueles personagens Que veio do futuro Também Embora que mescla Tanto fantasia medieval Quanto coisas futuristas A gente tem Altas paradas Aqui tecnológicas No Ifering Waves Eu acho que Ele não Destoaria Tanto aqui Do game Os personagens Do Devil My Cry Mas gostaria De saber de vocês Aí Normalmente a galera Fica falando Eu não gosto De collab Mas quando lança O número De vendas Assim De lucro Do game Aumenta bastante Fora que É uma porta Para trazer novos Jogadores Para o game Também Então Estrategicamente É muito interessante Para a empresa Aqui eles falaram Que o plot Da 1.3 Será melhor Do que a da 1.1 Então Tá Né Tá É isso que eu posso dizer Para vocês Eu não tenho nada Para saber Do que vai desenrolar Da 1.3 Então É isso A única coisa Que a gente está sabendo É aquele bichinho Branquinho Que fica voando Que o nosso Prota tem Que eu esqueci o nome Dele agora É A gente não sabe Qual é a origem dele Vamos ver se Quando falar da origem dele Caso eles revelem Terá um plot mais legal A origem do Prota também Ou eles vão fazer Igual a Rui O Veste Nunca dizer Quem são esses mistérios Vamos jogar 10 anos do game A gente nunca vai saber Qual é a origem Dos personagens Que é Alguma das coisas Que a Rui O faz também Mas beleza É Vamos lá A parte das versões Da 1.x Até a 1.4 Vai ser o que a gente tem Aí ele fala Que ao invés de ter A 1.5 Teremos a 2.0 Não fiz os cálculos aqui Mas a 2.0 Poderia coincidir Mais ou menos Com o final do ano Porque são Vai dar o que 4 meses Mais ou menos 5 meses Para chegar aí A 1.5 Então seria mais ou menos O fim do ano Dezembro Para janeiro E seria uma boa oportunidade De fazer uma Grande atualização Do game Já que é uma data Mais festiva Muitas pessoas Ficam de folga Também Eu ganho o 13º Pelo menos no Brasil Não sei se nos outros países Existe o 13º também Mas enfim É estratégico Vai ter o feriadão Na China O ano novo chinês É em janeiro Que comemora E não em dezembro Para janeiro Igual a gente faz aqui Acho que é na 2ª ou 3ª semana De janeiro Que comemora o ano novo chinês Que é onde Se não me engano O Weffering Waves É feito E é uma data Bem importante Lá para eles Então poderia ser Algo aí Bem interessante Uma época a mais Que a galera Vai ficar de férias Vai poder jogar mais E vai poder curtir a atualização E também gastar muito dinheiro Para pegar os banners Também Porque vai ter muito tempo Para jogar Então é uma data Que faz sentido Aqui no cronograma Seria mais ou menos O meio do ano É meio ano Lançado aí também O Weffering Waves Vai fazer De fazer eventos De meio ano De aniversário Já faz aí Uma grande atualização Com uma grande expansão Assim eu já imagino Que a 1.2 3 e 4 Não devo ter Grandes atualizações Igual a gente teve Na 1.1 Lançando um mapa novo Também Eles vão lançar Um mapa novo Na 2.0 E trazendo Muito mais coisas Novas aí Para a gente Eu espero E fora tanto De evento De login Que a gente espera Também de um Atualização Para 2.0 Aqui ele falou Sobre o lançamento Da Flólova Que é aquela mulher Que invoca No final da história Da 1.0 Invoca aquele monstro O boss semanal De asas Que fica voando Que parece um anjo Esqueci o nome também A Flólova É essa moça E eles falaram Que ela não deve acontecer Até a chegada Da 2.0 Inclusive Seria um ótimo Personagem Para ser lançado Na 2.0 Porque até mesmo A próxima informação Eles falam do Scar O Scar não será lançado Tão cedo Mas eles planejam Que ele seja lançado Junto com a Flólova Devido a popularidade Então eles lançarem A 2.0 Já sim Em dezembro De janeiro E lançarem A Flólova E o Scar Vai ser Uma atualização De grandes vendas Ainda mais Se nas próximas Autorizações Eles voltarem A explorar Esses personagens Novamente Que na 1.1 Meio que eles exploraram Somente a GC E a Shang-Li E não exploraram Ninguém Desses personagens A Carmela A Flólova Aquele cara Que aparece na história Do G1 Que eu já esqueci O nome dele também Então vamos ver E aqui foi mal aleatório Vamos ter um novo trailer De 18 e 19 Ele colocou Não entendi Mas é um novo trailer Então vamos ver Se no dia 18 e 19 Ou até dia 20 Dependendo do fuso horário Eles lançam um novo trailer Que caso eles lancem Um novo trailer No dia 18 e 19 A gente pode dar Mais credibilidade Nesse 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 leak Aqui Mas Pode ser uma data aleatória Também Talvez eles iriam Colocar um trailer Ali E Estava Programado Lançarem um trailer E aí no caso Bateu aqui com um chute Caso seja um leak Que só está chutando Coisas aleatórias Beleza Mas aí se lançarem Mais o personagem masculino Na 1.3 Aí pô Ele acertou O dia do trailer Acertou que teremos O personagem masculino Que tem duas formas Não é tão aleatório assim Né Então É isso Eu acho que ele até falou O nome aqui Showaren Virar na 1.3 Vamos ver se esse personagem Vai aparecer aí No drip market Mas o drip market Da 1.3 Deve demorar 6 semanas Para anunciar Para a gente saber Caso ele lance Esse tal showaren Aqui E ele tiver duas formas O que a gente pode esperar É Que A collab E que A versão 2.0 Antes De um ano Poderá acontecer Beleza Então é isso aí Que eu posso Já argumentar Para a gente Verificar se essas informações Vão bater Em futuras atualizações Fechou Então é isso galera Esse então foi Alguns spoilers Que eu gostaria de Compartilhar aqui com vocês Se vocês não viram Os outros vídeos de spoilers Todos os três Eu deixaria aí Nos hacks também E eu gostaria de saber De vocês O que vocês acharam Deixem nos comentários E até o próximo vídeo Fui Deixem nos comentários Legenda Adriana Zanotto